Tem um carinho mais especial Mas eu não acho a galera de lá injusta Tipo assim, uma parada injusta Não, não é injusta Tanto que a batalha que você me ganhou A primeira batalha que você me ganhou Não foi uma batalha tipo Que você sobressaiu tanto Você fez ali a rima, rimou melhor Ganhou, tipo assim, se fosse Eu acho que fosse um bagulho panelado Eles não são de fato xenofóbicos É de fora, não vai passar Não, é um bagulho de competitividade Não, mas tem um bagulho que eu falo com a galera Eu falo bem assim, as vezes tem gente que vai pra lá Aí vai rimar comigo, eu falo bem assim Aí quer gastar esse negócio Eu falo, mano, você tá no Espírito Santo Eu faço um monte de trabalho aqui há 10 anos Visito escola Faculdade, palestra, rimo Não sei o que, organizo batalha Se tu quer rimar de igual pra igual Comigo e me ganhar Tu é muito otário, mano Você vai lá no bagulho, você tem que rimar melhor que os caras Que nem quando eu viajo Tipo, tô aqui em São Paulo e tal Mano, é claro, mano Que a galera vai ter um gosto Vai ter um Vai apoiar mais alguns MCs que tão por aqui Tipo assim, você vai ali na Uma parada que acontece hoje Que eu vi Hoje você vai ali na aldeia, mano Antes de começar a batalha Tão gritando o nome dos caras, mano Tipo assim, ah Mikezinho, Mikezinho Começou a batalha Aí o Mikezinho perdeu de 1 a 0 A galera Mikezinho, Mikezinho, Mikezinho A galera continua nesse apoio assim E tá tudo bem Antigamente isso não era normal Mano, eu acho que não, mano Não acha que isso acontece? Mano, tipo Na aldeia normal, não Essa última vez que o Nair foi pra Leste Tavam, tipo Como o pessoal não conhecia muito nós Não tava muito na praça Tipo Tanto que eu ganhei Não, não Mas o Mikezinho que eu falei Eu só te exempliquei que você tá aqui Isso acontece com Aconteceu com vários MCs, segundo A galera tá torcendo Aconteceu com vários MCs Vários Não, não Pode, pai Não, agora entendi Tipo Você pode concordar ou não Mas aconteceu várias vezes Foi o que eu falei semana passada Realmente tem alguns MCs que tipo Querendo ou não Eles estão no momento deles Então O bagulho É isso Mas era sobre isso que eu vou falar Esse não é um bagulho que eu reclamo sobre isso Você fala Pô Esse cara que tá aqui toda semana Rimando bem pra carai, mano Tá ligado? O público tá acostumado a chegar E ver eles rimando bem pra carai Então é claro que O público vai querer chegar E vai querer ver eles rimando bem pra carai É o apoio dos caras Então tipo Eu que tô vindo de fora Tô vindo lá De outra cidade Mó tempão sem batalhar Eu não tenho que rimar de igual pra igual com os caras Eu venho na missão de rimar muito melhor Pra aí sim eu ganhar dos caras, mano Eu acho que essa é a funça de quem viaja pra batalhar Acho que é obrigação, mano É obrigação Tem que rimar bem melhor Tá ligado? Pra quem tem carinho pelo cara Até tendo carinho Falar É, mano Acho que dessa vez Deu outro mano Bota muita fé Aí você fez uma leitura perfeita Do que aconteceu contigo, né Segunda-feira É isso Mas quando foi pro ES Mano, a gente pegou o que? 17 horas de busão, mano Então tipo, viado Tem que rimar bem, mano É uma viagem, tá ligado? É um bagulho que você sai Da sua casa Pra ir pra outro estado Pra um monte de gente que não te conhece Te conhecer melhor, tá ligado? Você tem que ir no foco Você tem que ir na raiva No ódio Tá ligado? O bagulho é foda Mano, tem que chegar Eu viajando Eu sempre tive isso na minha cabeça, velho Ah, vou perder pra alguém da casa Mano É justo O cara é da casa, mano O cara tá cativando a galera ali Há mó tempão Eu tô indo pra roubar o cara, mano Minha visão é essa, mano Tipo assim Então eu tô visitando vocês aqui Tô vindo aqui pra roubar vocês, mano Tô vindo aqui pra pegar o público de vocês E pegar pra mim Pra tipo Os caras falam 90, 90 É isso, mano Essa que é a parada, tá ligado? Porque você também tem que cativar Tem que vir aqui Fazer rima boa Tá ligado? Tem que colar Ficar colando Fazer rima boa pra galera Mano, sempre que ele vem aqui Tem rima boa, velho Aí a galera começava tipo Carai Quero que esse cara ganhe Quero que esse cara ganhe Foi o que o Nel fez, tá ligado? O Nel tava vindo toda semana E querendo ou não Ele não era um cara Com a fanbase em São Paulo Que tipo Nossa É o Nel E o estilo de rima dele nem é Um estilo que ativa tanto assim A galera, né? Só que ele foi Ele foi martelando Martelando Foi quebrando todo mundo Chegou uma hora que Porra Se você curtiu esse corte Se inscreva no canal E se você quiser assistir o episódio completo Acesse o card aqui ao lado E se você quiser